90 segundos? Tirei. Ah, tá. Não tá aparecendo, né? Aparentemente, esse aí tá horrível, mas eu tenho fé, tá ligado? Você acha que vai... Deixa eu tirar isso aqui, ó. Quem vê cara, não vê coração, mano. Talvez esse seja o segredo da sua ponte. Tá meio feiona mesmo, velho. Sim, sim. E eu... Vai lá, beleza. Vamos tentar? Aham. Ai, meu Deus do céu, velho.